Capítulo 11 Félix não obteve sucesso em seu intento de afastar a Margarete do convívio de Clementina e Marcos. Ela se decidiu a ficar, embora cuidasse para que o filho não lhe seguisse os passos. Marcos não tinha tendência ao alcoolismo, todavia, deixava-se levar pelo sonho de uma vida melhor, e as tentações que Jefferson lhe oferecia por vezes eram quase irresistíveis. Ele lhe mostrava as maravilhas que comprava ou ganhava fazendo avião para Mandrake. Tênis importados, aparelhos de TV e de som, jogos eletrônicos e até um skate. Para espanto de Marcos, que não sabia como se poderia andar de skate no morro. Não se deixe enganar por isso, meu filho, dizia Margarete. Olhe as lições do pastor. Margarete nunca fora religiosa, mas os sermões que Marcos guardava impressos na mente serviam aos seus propósitos. O menino temia desrespeitar as leis divinas e ser condenado ao inferno. Essa era a arma poderosa que mantinha Marcos longe das drogas e do caminho do crime. E quando a tentação parecia muito grande, ou mesmo irresistível, Leontina sempre aparecia, silenciosamente estimulada por Margarete, impedindo que o sobrinho cedesse. Mas a persistência também tem seus momentos de fraqueza. Marcos voltava para casa desanimado, preocupado com a mãe, que deixara na cama num estado lastimável, pior do que nos outros dias. Vinha com uma sacolinha de plástico quase vazia. Estava ficando difícil conseguir dinheiro nas ruas. Ele estava crescendo, suas feições perdiam o ar infantil, deixando de comover os transeuntes. Ia subindo o morro lentamente, até que Jefferson se juntou a ele. E aí, Zé das ovelhas, tudo bem? Eu gostaria que parasse de me chamar assim, reclamou Marcos. Faz tempo que não vou à igreja e também não sou pastor. Jefferson sorriu de um jeito cínico e indagou. O que tem nessa sacola? Nada. Marcos deu de ombros, falando com timidez. Só consegui comprar uns legumes hoje. Que legumes? Na verdade, comprei nabo e chuchu. Nabo e chuchu? Só isso? Foi só o que deu. Rebateu Marcos com raiva. Está bem, não precisa se zangar. É que me preocupo com você, não quero que passe fome. Eu dou um jeito. Se quiser, posso falar com o Madraque. Lá vinha Jefferson com aquela história de Madraque. Marcos não aguentava mais aquela pressão. Sabia que Jefferson só procurava a mando do traficante, que se utilizava de crianças para não ser ele mesmo freglado na posse de drogas. Ao lado deles, o espírito de Margarete ouvia a conversa contrariada, sem poder intervir. Na porta da casa de Marcos, sentou-se no degrau da entrada. Clementina dormia como sempre fazia quando não estava bebendo. Olha, Jefferson, é outra coisa que quero deixar claro para você. Falou Marcos, irritado. Eu não vou trabalhar para o Madraque, então, por favor, pare de insistir. Tem certeza? Podia ter uma vida melhor. Que vida melhor você tem? Ele lhe dá coisas que muito provavelmente foram roubadas por ele, ou pelos viciados que sobem ao morro atrás da coca. O dinheiro com que ele paga é fruto do crime. Você não estuda, logo, não tem perspectivas para o futuro. Fica por aí vagabundeando, levando maconha e cocaína para lá e para cá, se arriscando a ser preso ou levar um tiro. E tudo isso para quê? Para se tornar um marginalzinho e significante que se morrer não vai fazer falta para ninguém, a não ser para sua mãe. Essa é a melhor vida que você me oferece? Não, obrigado. Você pensa que é melhor do que nós, não é mesmo? Rebateu Jefferson, rilhando os dentes. Fala difícil com aris de doutor? Só se for doutor dos mendigos, porque é mais pobre do que eu. E daí que o Madraque me dá coisas que consegue com o crime? O importante não é viver bem? Tudo é questão de ponto de vista. Para mim, viver no crime e do crime não é viver bem. E mendigar é? Também não. Mas pelo menos não tenho o que temer. Deus não vai me punir por pedir ou ao invés de roubar. E tenho certeza de que um dia eu vou mudar de vida. Sem pai com uma mãe bêbada? Acho difícil. Deus há de me ajudar, você vai ver. Deus, Deus, você só fala em Deus. Deus não liga para a gente feito nós. Liga sim. Liga é? Então por que estamos aqui no morro, enquanto os riquinhos vivem em mansões no asfalto, com seus carrões e piscinas esbanjando dinheiro? Não sei responder a essa pergunta, mas Deus tem um motivo para todas as coisas. Deus não tem motivos para nada e não quer saber de nós. Se quisermos ter alguma coisa na vida, temos que contar é conosco. Contar conosco é trabalhar honestamente e ganhar o próprio dinheiro com o fruto desse trabalho. Não é roubar nem vender drogas. Nem mendigar, que é o que faço só por necessidade do momento. Mas eu vou crescer. E quando for grande, vou arranjar um emprego decente e tirar minha mãe e minha tia daqui. Quanta ilusão, Marcos, você vive de sonhos, ao passo que eu prefiro a realidade. Vamos ver quem é que tem razão. Sem dizer mais nada, Jefferson deu as costas e continuou subindo o morro a passos apressados. Marcos deu um suspiro e sentou-se no batente da porta. Sem saber, ao lado de Margarete, que acompanhara a cena com lágrimas nos olhos. Marcos, imperceptíveis, seus dedos afagaram a cabeça do menino, que afundou o rosto entre as mãos e desatou a chorar. Embora nem sempre conseguisse sondar os pensamentos do filho, Margarete experimentou. Naquele momento, sua mente se enchia de dúvida, medo e revolta. Ela conseguiu acessá-la e mentalmente conversava com ele. Será que Jefferson tem razão? Marcos indagava a si mesmo. Será que não é melhor jogar tudo para o alto e fazer avião como ele faz? Não diga isso. Margarete respondeu mentalmente. Você só vai complicar a sua vida. Sei que talvez possa complicar a minha vida, mas só se a polícia me apanhar. Sou esperto, posso fugir? Vai fugir a vida inteira? Está certo que vida de bandido é curta, mas você quer gastar a sua fugindo da polícia com medo de ser preso ou morto? Pensando bem, viver fugindo deve ser muito ruim. Mas e se eu fizer só uns aviões para um mandrake? Só uns dois ou três, o suficiente para melhorar um pouco de vida e depois sair fora? Não se deixe enganar, meu filho. Se você entra nessa vida, não vai mais conseguir sair. Veja o Jefferson, por exemplo. Entrou e não sai mais e já está viciado. Será que o Jefferson já se viciou? Ele continuou indagando a si mesmo, sem saber que conversava com o espírito da mãe. Ele é tão novo. Tão novo e já com a vida estragada? Ele está viciado. Mandrake o mantém preso ao vício para não perder o empregado. E se há uma coisa que acaba com a vida da gente, é o vício. Veja sua mãe, por exemplo. Minha mãe não é viciada? O vício é uma coisa horrível? Causa uma dependência que acompanha você até depois da morte. Eu mesma ainda mantenho o vício antigo, mas quero mudar. Laureano está me ajudando a mudar, muito embora tudo dependa de mim. Nesse ponto, Marcos não acompanhou as divagações de Margarete, pois desconhecia a existência da verdadeira mãe de seus problemas. Desfeito o elo, Marcos se levantou e apanhou um saquinho quase vazio. Enxugou os olhos, entrou em casa com Margarete logo atrás. Clementina ressonava pesadamente, o cheiro do álcool impregnando todo o barraco. Pela segunda vez, ele foi obrigado a recolhê-la da sarjeta, onde ela havia desmaiado na noite anterior, enchendo-o de terror. Ele ficara desesperado. Embora estivesse acostumado aos sumiços da mãe, ela não costumava ficar fora a noite inteira. Nas poucas vezes em que isso acontecia, ele se apavorava pensando no pior. Logo de manhã cedo, disparou o morro abaixo, procurando-a pelas redondezas. Encontrou-a desmaiada na rua, a cabeça pulsada no meio fio, um odor insuportável de álcool e vômito. Com muito esforço, conseguiu levantá-la e levá-la para casa. Ela o acompanhou aos tropeços, sem saber que onde ia, nem com quem, quase entrando em coma alcoólico. Marcos balançou a cabeça, não queria pensar em coisas ruins. Colocou água para ferver, deitou nela os legumes e sentou-se na cadeira para esperar. Novamente, seus pensamentos se voltaram para Jefferson. E Margareth os foi acompanhando. O Jefferson está muito bem, anda de roupa na moda, tem videogame, aparelho de som e TV novos. Ganhou um tênis de marca, vai até ao cinema e não passa fome. O principal é que não passa fome. Aposto como na mesa dele tem sempre uma comida gostosa. Olhou para o fogo, aspirou o cheiro sem graça dos legumes, retomando os devaneios. E tudo isso pra quê? De que adianta tanto sacrifício se não vou receber nada em troca? Podia estar fazendo pros aviões e ter as coisas que Jefferson tem, ninguém ia saber. Deus vai ver tudo. Ele ouviu uma voz na sua cabeça, sem saber que era Margareth, tentando dissuadí-lo daquele ímpeto e impedir que ele fizesse uma besteira. Um barulho de palmas desanuviou seus pensamentos. Alguém estava à porta de casa. Marcos abriu e levou um imenso susto quando viu Jefferson parado no degrau, segurando duas sacolas de supermercado. O que é isso? Perguntou entre curioso e indignado. Presente. De quem? Do Mandrake? Não, é meu. Jefferson empurrou Marcos para o canto e colocou a sacola na mesa. Venha ver o que ele trouxe. Ele foi retirando maravilhas do saco. Um pedaço de carne, arroz, feijão, batatas, tomates, cenouras, beterrabas, frutas, alguns pacotes de biscoito, caixa de leite, manteiga, uma goiabada, sal, açúcar, salsichas, macarrão e uma garrafa de refrigerante. Marcos estava deslumbrado, fazia tempo que não via tanta comida. Não posso aceitar, protestou ele, embora sem nenhuma convicção. Deixe de ser orgulhoso. Não é orgulho, é que não é direito. Olhe, se não quer aceitar como presente, receba como um empréstimo. Quando puder, você me paga. Não sei. Deixe de ser tonto. Venha, vamos cozinhar um jantar de verdade. Não quer bife com batatas fritas? Ou prefere aquela sopa em soça? Jefferson apontou para a panela no fogão. Marcos sentiu a boca salivar ao imaginar um prato cheio de batatas fritas. O apelo era muito forte. Até Margareth concordava. Pode ser difícil manter total integridade quando a barriga reclama da fome. De nada adiantaria acordar Clementina, porque ela mandaria que Marcos aceitasse os mantimentos. O jeito era sair em busca de Leontina. Mas como, se as duas continuavam brigadas? Resolveu tentar mesmo assim. Encontrou Leontina em casa, também cozinhando o jantar. Em cima da mesa, um pedaço de bolo de chocolate embrulhado em papel alumínio que a patroa lhe dera. Enquanto cozinhava, pensava no que fazer com aquele bolo. Não comia chocolate por causa do açúcar. E não tinha ninguém para quem dar. Não devia nem tê-lo trazido. Mas não quis desagradar a patroa. Afinal, era um pedaço de bolo que sobrara do aniversário da filha dela. Leve-o para Marcos. Margareth quase gritou ao seu ouvido. Pelo amor de Deus, leve para ele. O desespero de Margareth confundiu a mente de Leontina, que sentiu súbito mal-estar. Percebia a presença do Espírito, embora sem identificar o que fosse. Acho melhor orar, disse ela. Ah não, agora não. Leontina se ajoelhou num quarto e fez uma pequena oração a Jesus. Imediatamente, uma luminosidade tranquilizante penetrou o ambiente, atingindo em cheio o peito de Margareth. Eu não vou fugir, falou ela em voz alta. Dessa vez eu vou ficar. E ficou. Inesperadamente, Margareth se acalmou. Sem querer, pegou-se embaivecida com o súbito bem-estar. Só então percebendo como era bom estar ao alcance dos efeitos da prece. Assim, envolvida por fluídos suaves, sentiu-se encorajada a continuar a conversa com Leontina, espantando-se com o fato de que a oração tornara tudo mais fácil. Leontina, seu sobrinho, corre perigo, alertou ela com tranquilidade. Leve o bolo para ele e ajude-a a se livrar das tentações, das facilidades que o crime oferece. Você é a única que pode ajudá-lo. Leontina titubeou, mas ainda assim não captou integralmente o pensamento de Margareth. Ainda faltava sintonia para igualar as vibrações das duas mulheres. Por favor, Leontina, antes que seja tarde. Suplicou Margareth. Marcos está com fome e vai acabar aceitando a ajuda de Jefferson, comprometendo-se com o tal de Mandrake. O amor pelo menino foi o elo que permitiu ligar as mentes de ambas. A imagem do sobrinho surgiu no pensamento de Leontina, que olhou para o bolo, pensando em levá-lo para ele. Imagine, pensou. Clementina, me põe para fora de lá a pontapés. Ela está dormindo, bêbada demais para ver você chegar. Por favor, faça isso, por favor. Bem que Marcos ia gostar, mas agora não posso sair, não. Depois do jantar eu vou. Dou uma passada por lá e deixo o bolo na porta. Ela não estava entendendo. Depois do jantar seria tarde demais. Margareth já não sabia mais o que fazer. Sentindo o desespero se avizinhar novamente, tocada pela oração de Leontina, fez o que nunca havia feito em toda a sua vida. Rezou. Por favor, Deus, me ajude. Ajude-me a salvar o meu filho. Faça um bom espírito aparecer. Qualquer um que esteja em condições de me ajudar a convencer Leontina a livrar meu filho desse perigo. A oração foi feita com sentimento. Na mesma hora, um raio de luz começou a luzir bem diante de Margareth, aumentando gradativamente, até que Laureano se fez visível em companhia de Félix. Meu Deus, exclamou Margareth, surpresa. Jamais imaginei que fossem vocês que atenderiam o meu pedido. Você é minha paciente, esclareceu Laureano. É minha responsabilidade cuidar de você. É meu dever atender ao seu chamado. Obrigada, disse ela emocionada. Precisamos ser rápidos. Se o menino aceitar a ajuda do traficante, por menor que seja, vai ficar comprometido com ele, porque logo virá a cobrança e Marcos não terá forças para resistir. Enquanto Félix tomava Margareth pela mão, Laureano se aproximou de Leontina, serena em razão das orações ali derramadas naquela noite. Com a mão gentilmente pousada na testa da mulher, disse em voz alta. Deus pede a sua ajuda, Leontina. Seja instrumento da vontade divina e vá até a casa de Marcos. Ele está com fome, por isso, leve-lhe algo que lhe desperte o prazer e o desejo. Aquele bolo ali. Inconscientemente, ela olhou para o bolo e ele prosseguiu. Vá agora, porque o menino chamado Jefferson está a um passo de corrompê-lo e nós corremos o risco de perdê-lo para sempre nesta vida. Haja com rapidez e amorosidade, certa de que estará cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou. Laureano soube usar as palavras da forma como Leontina melhor as compreendia. Ela não as captou exatamente, mas sentiu um temor sem aparente razão pelo destino do sobrinho. Era como se ele, de alguma forma, colocasse em perigo a alma que deveria consagrar a Deus. Mais do que uma saudade, ela sentiu inexplicável necessidade de ver se ele estava bem. Não precisava se encontrar com Clementina, apenas se certificar de que Marcos Wellington não corria nenhum perigo. Seguido o impulso natural, desligou o fogo, passou a mão no bolo de chocolate e saiu resoluta. Assim que se aproximou da casa da irmã, ouviu risadas vindo lá de dentro. Apurou os ouvidos, notou que uma era de Marcos, mas a outra não era de Clementina. Foi até a janela lateral, deixada aberta, e espiou para dentro. Marcos e Jefferson estavam na cozinha preparando uma comida, e um sinal de alerta disparou dentro dela. Marcos Wellington chamou e o menino se voltou assustado. Abra aqui para mim, meu filho. O olhar de contrariedade de Jefferson passou quase despercebido, mas a raiva que ele sentiu foi captada por Leontina, embora de forma indefinida. Como, porém, ela estava protegida pelas orações e acompanhada de Laureano, a raiva do garoto serviu de incentivo para que ela insistisse em entrar, agora ciente de que Deus a levara ali para afastar o sobrinho das más companhias. Um pouco hesitante, Marcos abriu a porta, sabendo que Leontina não ficaria nada satisfeita com a presença de Jefferson. Por diversas vezes, ela o havia alertado sobre o menino, desaconselhando uma possível amizade entre ambos. Mesmo temendo levar uma bronca, Marcos abriu. Logo ao entrar, Leontina notou os mantimentos sobre a mesa e as batatas descascadas em cima da pia. — De onde veio tudo isso? — perguntou ela, olhando diretamente para o sobrinho. — Foi o Jefferson que trouxe? — respondeu Marcos timidamente. — Sei. E sua mãe sabe disso, Jefferson? Ela sabe que você desviou mantimentos para dar ao Marcos o Eliton? — Jefferson sentiu o rubor subir-lhe as faces, emprestando a sua pele morena jambo um tom acobreado. Ia inventar uma história mirabolante, mas uma força irresistível vinda da influência de Laurian não permitiu que mentisse. — Não, senhora. Imediatamente se arrependeu, mas já tinha falado. — Na verdade, você não trouxe isso de casa, trouxe. — Dessa vez ele não respondeu. Quem foi que lhe deu essas coisas? — Tia Leontina interveio Marcos. O Jefferson viu que eu estava com fome e só quis me ajudar. — Aposto como essa generosidade toda veio daquele sujeito à toa para quem você trabalha, não veio? — A senhora não pode falar assim do Mandrake, rebateu ele entre dentes, apertando os punhos. — Não quero falar mal de ninguém, porque não é isso que nosso senhor nos ensina. Agradeço a você e ao Mandrake a generosidade, mas meu sobrinho não precisa, pode pegar toda essa comida e levar de volta para ele. A própria Leontina foi juntando os mantimentos e recolocando tudo na sacola, inclusive as batatas descascadas. Deu um nó apertado em cada uma e devolveu a Jefferson, que as recolheu com ódio ofuscado em seu olhar. — Obrigada, Jefferson, falou Marcos envergonhado, a voz sumida. O outro nem respondeu, saiu carregando as sacolas e engolindo a raiva. — Deus seja louvado! — exclamou Leontina com beatitude. — Hoje recebi a visita do Espírito Santo, e graças a ele que pude impedir que você se perdesse no caminho do crime. — Era só comida? Comida envenenada pelo pecado, que é condenar sua alma para sempre? — Mas, tia, eu estou com fome. Eu trouxe um pedaço de bolo para você, e pode ir jantar lá em casa se quiser. — A senhora sabe que mamãe não deixa. Traremos um pouco de comida para ela. Quem sabe ela não muda? Até aquele momento, Clementina não havia ainda despertado, mas como o estômago de Marcos doía imensamente, ele apanhou o pedaço de bolo, devorando-o com avidez. — Está gostoso! — comentou. — Vamos lá em casa jantar. Você comeu a sobremesa antes, mas isso não alimenta. Foi só para tapear. O medo que sentia de ser repreendido pela mãe, de repente, esvaneceu. Ele já não era mais um bebezinho. Quem tomava conta dela era ele. A tia também não tinha muito a oferecer. Não queria se tornar um peso para ela, que trabalhava duro para se sustentar. — Ainda vou ser alguém na vida — afirmou ele a caminho da casa dela. — E vou tirar a senhora e minha mãe desse morro. Nós vamos viver felizes e em paz novamente. Leontina sentiu uma lágrima despontar, mas conseguiu contê-la. — Sua mãe não quer mais falar comigo, mas agradeço a você mesmo assim. Como gostaria que você voltasse a estudar e saísse das ruas. Marcos não disse nada. Grudou os olhos no chão, seguindo-a em silêncio. O pranto forçou passagem pela garganta e ele chorou baixinho. Mas Leontina não ouviu. Puxou com carinho, abraçou-o com imensa ternura. A dor cedeu lugar à paz que veio com o amor. E Marcos, agarrado à cintura dela, deixou-se conduzir morro acima, sentindo que, em algum lugar naquela vida, haveria de encontrar um espaço onde colocar sua felicidade. Marcos, ar